20 anos da Academia dos Empreendedores, 20ª edição da Feira do Empreendedor, com dois salões temáticos, a Startup Village e o Entrepreneur Showcase. E qualquer empreendedor que cá venha pode encontrar um conjunto de soluções. Pode vir apenas com uma ideia e sair daqui com o negócio. Estou extremamente impressionada por Portugal, crescer com o crescimento financeiro e tornar uma nação startup. Isso é impressionante. Criar aqui um conjunto de sinergias e de oportunidades muito interessantes. E é sempre uma oportunidade, uma boa montra para startups mostrarem o que estão a fazer e encontrarem também alguns serviços de apoio que podem potenciar o seu negócio. Em termos de balanço, foi uma excelente edição. Tivemos muitos participantes, muitos jovens empresários e empreendedores, muitas novas ideias de negócio, que também é muito importante. Mas acima de tudo, criar aqui um contexto em que possamos trazer não só os empreendedores, mas também investidores, também mentores, também o público em geral, ver todas as ideias, todos os jovens que por cá passam. Portanto, para nós, obviamente, é um orgulho. E estes dias, esta semana, constituem efetivamente um dos grandes passos da Ange para consolidar a sua presença no ecossistema. Tchau!